Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E a Anitta acabou de lançar o clipe com o Tropkiller J Balvin E ela lançou esse clipe perto do carnaval Será que essa música vai ser o hit do carnaval? Se você acha que essa música vai ser o hit do carnaval, deixa aí nos comentários Se você acha que é outra música aí, põe aí nos comentários que Eu quero saber qual vai ser o hit do carnaval desse ano Que mesmo estando longe do Brasil, eu quero curtir aí a música hit do carnaval Então bora lá reagir ao clipe da Anitta Bom gente, eu tô aqui com um clipe no meu computador Então bora lá assistir juntos Já gostei da batida, gente A Anitta já aparece quase nua A Anitta aí cantando espanhol já Tem uma vibe que vai fazer... De que essa batidinha não vai sair da cabeça A Anitta já aparece cantando em inglês E aí E aí E aí A Anitta tá bem ousada nesse clipe, gente A Anitta tá bem ousada nesse clipe, gente Só eu que achei a voz da Anitta diferente nesse clipe Gente, sinceramente, eu não sei, eu não gostei muito Não foi aquela música que, nossa, que música legal Mas, sei lá, às vezes a gente ouve a música tanto, né? Porque provavelmente essa música vai tocar bastante E a gente acaba se acostumando com a música Mas é isso, Anitta aí cantando espanhol, inglês e português Como sempre aí tentando agradar todos os públicos dela E, sei lá, acho que a música é boa Só não teve aquele impacto, assim, sabe? De, nossa, que música legal Mas é isso Gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like, seu comentário Se inscreva no canal E é isso, até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!